Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto, porém meio chocada, porque assim, gente, como é que é Páscoa? Se a gente começou o ano agora, agora já... Meu Deus, já é Páscoa? Como assim? Tô chocada de verdade. Mas também tô super feliz, porque além de a Páscoa ter um significado lindo religioso, ela também tem muito chocolate. E não é novidade pra ninguém que a dona deste canal é uma formiguinha. Portanto, teremos sim vídeo de Páscoa começando hoje. E falando na dona deste canal, só pra lembrá-los que dia 17 de abril é Páscoa, mas dia 15 de abril tem alguém de aniversário, viu? Pode mandar presente, mas assim, não sei quem que tá de aniversário. Mas enfim, chega de falazada, porque eu encontrei um lugar que tem uns ovos de Páscoa recheados, ovos de colher, assim, num sabores muito diferentes. E juro, eu fiquei simplesmente babando na rede social deles, e é claro que decidi provar. Como? Junto com vocês. Abri aqui, lembrei que já mostrei esse perfil da Carola e Crema pra vocês lá no Natal, que eu fiz um vídeo que eles tinham um fundi de panetone, que eu achei o máximo, e agora na Páscoa tô eu aqui babando por eles de novo. Gente, olha isso. Juro, tem cada ovo de colher, uns recheados. Nossa, sério, eu babo em tudo deles. Então bora juntos escolher alguns ovos de Páscoa super diferentes que eu vi aqui pra gente provar. Olha, entrei aqui no site. Gente, como assim? Ovo de champanhe. Já quero, já quero. Vou selecionando aqui com vocês, mas acho que eu quero todos. Pistache, sem dúvida nenhuma. Meu, eu amo pistache. E esse aqui, não, sério. Segura a saliva aí, querida. E esse, que simplesmente croque maltine, com ovo maltine. Ai, meu Deus. Não tá dando, viu? Enfim, eu fiz os meus pedidos. Eles acabaram de chegar. E agora nós vamos provar juntinhos esses ovos deliciosos de Páscoa. Gente, eu vou delbar tudo. Ou a câmera cai agora, ou os ovos. Pelo amor de Deus, que seja a câmera. Mentira! Era só uma zoeirinha assim. Ai, tipo, tomara que não caiam os ovos. Mas pensando bem assim, já chega o celular na semana passada, né? A câmera não, né, neném? Por favor, não. Então é o seguinte. Temos ovinhos de chocolate ao leite. Temos este ovo. Dois amores com draga. Que eu não sei como é que fala. Temos meu lindo, maravilhoso, de pistache. E, gente, olha a embalagem deles. Juro, é muito bonito. Até pra dar de presente de Páscoa. Olha que fofo. Achei demais. Aí temos o croque maltine. Gente, o peso desse. Vocês não têm noção, não. Gigantesco. E o de champanhe, que eu fiquei muito curiosa pra provar. Tcharam! Que feliz! Que eu fico nesses vídeos. Bora começar a provar. Eu já vou começar pelo de pistache. Porque assim, tanto que eu babei em cima do meu celular. Ao ver as imagens desse ovo de colher, não tem noção, não. Eu vou afastar esses outros. Gente, real. Essa embalagem é muito fofa. Ih, partiu. Ah, que lindo. Que lindo. Gente, olha que fofinho. Sério. Eu queria ganhar um desse, assim, de presente. Achei ele muito incrível. Ok, vou deixar aqui. Vou dar as informações pra vocês. O de pistache, eleito e reconhecido pelos consumidores como um dos melhores ovos de Páscoa. Confeccionado em uma casca de chocolate amargo, blend, carola e crema. Recheado com creme de pistaches e coberto por pedaços de pistache. O preço dele é R$127,310. Abrir agora, antes que a minha saliva não me permita mais falar. Que não tá fácil. Nossa senhora, juro. Sonhei, esperei, lutei por esse momento. Ai, tão bonitinho. Tão bonitinho. Ovinho de Páscoa dela. Olha, ele é cheio de pedaços de pistache, né? O chocolate amargo, blend. E o momento. Gente, não tô conseguindo? Tô salivando muito. Nananana. Nossa. No. Ai, ai, ai. Não quero pegar essa casca toda. Para tudo, tá? Olha essa cena. Ai, que delícia. Gente, que isso? Um sonho? Que isso? Um filme? Juro. Meu Deus, que maravilhoso. Hum, 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 hum. Gente, na boa, esse creminho, ele tem o amarguinho do pistache. Nossa, sério. E aí tem a casquinha de chocolate. Meu Deus. Eu não tô conseguindo conter a minha saliva. Vamos ter que cancelar o vídeo. Vou ter que comer isso aqui sozinha. Sem falar pra vocês. Porque assim, não tá dando. Como que eu faço? É uma mistura do cheiro com a textura que tá na minha mão. Com o sabor que eu já sei que é simplesmente incrível. Não tá fácil. Enfim, simplesmente perfeito, tá? Amei. Demais. Te amo, pistache. Academia das maravilhas. Ai, eu amo. Eu comendo chocolate falando academia. Que amanhã de manhã, que no caso agora, gente, uma hora da manhã eu tô gravando isso aqui. Amanhã, dez horas, eu tô lá treinando. Porque eu vou comer esses ovos de Páscoa todos. Mas naquela nossa base do equilíbrio, né? Agora, que já passamos pelo que eu estava mais curiosa, eu quero provar esses ovinhos de chocolate ao leite. Gente, é o mesmo barulhinho que dá quando desliga e liga a câmera. Achei que eu tô desligado a câmera. Tem vários, né? Muitos aqui. No caso, caixa com 30 mini ovinhos maciços de chocolate ao leite. R$ 84,00. Ele é um ovinho douradinho, bonitinho e fofinho. Hum... Olha! Achei que era só casquinha, mas não. É muito chocolate. Nossa, o chocolate deles é muito bom. Muito bom. Tá de parabéns, viu? Até um ovinho assim que é super simples. Era pra ser super simples, é uma delícia. Agora, vamos para dois amores com dra... Ha, 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 ha. Eita, como é que será que fala isso? Dragé? 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 Dra... 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 Isso aí, mesmo. Ai, que bonito. Gente. Ai, que fofinho. Olha só, ele é meio meio. Segurando a saliva aqui. Esses vídeos que eu faço, eu não preciso nem tomar água, né? Porque o tanto que eu me hidrato com a minha própria saliva, não é de Deus, não. Ui, que delícia. Ui, que delícia. Ai, nossa. Gente, assim, tô chocada. Ai, que fofo. Juro, tô chocada com a grossura deste ovo. Olha isso. Jesus. É muito grosso. Não tá dando, gente. Ok, ovo tradicional, metade ao leite, metade branco, decorado com muitas miçangas coloridas. As crianças e adultos vão se divertir. Peso, 300 gramas. Não achei o preço. Enfim, vou provar. Gente, ele é muito grosso, juro. Tem muito chocolate aqui. Muito mesmo. Olha isso. Ele é tipo do tamanho de uma barra de chocolate. Juro. Nossa, não tem como resistir. Nossa, é muito bom. É um chocolate de muita qualidade. Eu amei eles no Natal, por isso que eu fui atrás de novo. Porque realmente, assim, todos os produtos são muito bons. Olha o que eu descobri. E ele tem as coisinhas coloridas dentro do preto e fora do branco. Ai, que fofuchinho. Gente, agora vai ter bolinha colorida pro resto da minha vida aqui, tá? Vou juntar com os meus colar aqui. Vai ficar rótulo. Beleza. Agora, vamos para croque maltine. Novidade de 2022. Meio ovo de chocolate ao leite com muito recheio de creme de chocolate branco. E mais ovo maltine crocante. 500 gramas. 127 reais. 500 gramas. Por isso que eu falei que ele era pesado. Ah, é porque ele é gigante. Olha isso. Chante. Chante. Chocada. Ai, que linda essa cor. Nossa. Vou pintar o cabelo. Que chocada. Ele é muito pesado mesmo. Quando eu peguei ele na mão, eu já comentei. Mas eu não tinha visto. Ele realmente é o mais pesado de todos. Não, olha isso. Tá escorrendo. Creme. Ai, ai, papai, viu? Olha que ovo de páscoa lindo. Não. Não tá dando. Vambora. Vambora. Nossa. Vambora, amores. Nossa senhora. Gente, não tem explicação isso aqui não. Vou mostrar antes. Observem isso aqui. Tem pedacinhos de ovo maltine. Hum. Nossa. Sem condição. Sem condição de bom. Isso aqui. Olha, no meio ele tem o creme branco e o ovo maltine ao redor. Hum. Que que é isso? Não tem condição. É muito bom. Muito. Tipo, muito. Absurdo. Ah. O crocante do ovo maltine. Nossa, gente. Juro. Nossa senhora. Esse creme é palhaçada, viu? Tá de brincadeira. Não. Olha essa cena. Pelo amor de Deus. Juro. Que delícia. Nossa, eu tô muito apaixonada. E agora, pra finalizar. Vamos de champagne. 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 Turururum. Eu fico chocada que até o adesivo combina com a latinha que combina com não sei o que. Muito fofo, velho. Vamos lá para mais uma surpresa desvendada. Taram, taram. Nossa. Que cheiro de champanhe. Gente, que cheiro alcoólico. Olha. Ele vem duas metadinhas. Ou seja, um ovo inteiro. Deixa. Nossa. Esse ele não é de colher, tá? Esse é aquela cena linda que eles fazem. Que eu vou fazer aqui pra vocês também. Não sei se eu vou saber fazer, né? Mas eu vou tentar. Será que deu certo? Deu. Vai dar. Olha. Vamos botar o Foco aqui porque ele tá merecendo mais que eu. Nossa. Juro. Ô, Foco. Colabora com a gente. Tava tão linda a cena, eu me perdi aí no foco. Bizarro, tá? Queria saber como que faz pra eu deixar um negócio cremoso desse jeito dentro do ovo de Páscoa. Olha isso. Olha a cremosidade disso. Gente. Chocada. Nossa. Achei que depois do ovo de ovo amaltine não ia me surpreender mais. Invejosos. Vocês que olharam demais, viu? Nossa. Não. Não, não, não. Olha a ceninha. Olha essa ceninha. Olha esse troço derretido aqui. Haja saliva, viu? Hum. Hum. Nossa. Hum. Juro. Perfeito, tá? Nossa senhora. Só não é mais perfeito que o de ovo amaltine porque o de ovo amaltine é aquele doce que arde do jeito que eu amo, assim. Esse aqui, ele já é mais azedinho pelo champanhe, mas ele é simplesmente perfeito. Essa textura. Nossa, gente. Juro. Todos me surpreenderam muito, 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 muito. Eu amei. Ai, que delícia. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês de casa tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag ovo de Páscoa que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau. Olha a minha mão, cheia de chocolate.